E vai assim com a gente, ó Pro lado, pro lado, pro lado E foi só de novo E vai me apaixonar Muito harmonia e você tava lá E vai me apaixonar Muito harmonia e você tava lá E vai me apaixonar Muito harmonia e você tava lá E vai me apaixonar Chaman Livre! Chaman L wild E vai vai pra cá E vai me apaixonar E vai pra cá Muito harmonia e você tava lá E vai me apaixonar Perda sozevelop E vai me apaixonar Muito harmonia e você tava lá E foi só de novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL